Vamos lá para os nossos ingredientes. Colheres de sopa de óleo ou azeite, um caldo de carne, três colheres de sopa de margarina derretida, meia xícara de chá de mostarda, 500 gramas de batata bolinha cozida ao dente, um maço de brócolis ninja cozido ao dente. Pronto. Pronto, e eu estou aqui, você está aqui e eu estou... Você já está aí aonde? O que você já pôs aí? Aí deixa eu te explicar, Abby. Olha, a gente às vezes tem hábitos com a cozinha e depois você vai descobrindo outras coisas. Você leu aqui, suco de laranja, água e vinho. Esse vinho é um vinho branco seco. Branco seco. Se você quiser usar um outro tipo de vinho, pode usar, mas o seco ele dá com a carne, né? Agora, um substituto pode ser o tinto seco também. Ah, é legal. Tá? Tá. Aí você fala assim, não quero usar vinho, não quero comprar vinho. Então você pode usar vinagre. Aham. Um vinagre de maçã bem suave, um balsâmico, enfim. Aham. Tá? Aí, Abby, você coloca tudo aqui. Isso aqui é uma marinada. Aham. Então, o que a gente vai fazer com essa marinada? Nós vamos pegar o lagarto, que aqui, na verdade, a gente pede um quilo e meio, mas aqui tem um quilo só, né? Tá um pouquinho menor. Esse lagarto, você pega ele e você vai dar aquelas furadinhas nele, pra que o tempero possa entrar. E aí, eu gosto de deixar pelo menos uma hora. Uma hora. Agora, o ideal, sabe o que é legal? É. Você colocar hoje e você só pegar amanhã. Porque ele vai ficar mergulhado aqui nessa marinada, aonde ele vai ficar temperado, muito bem temperado, e ele já vai melhorando a maciez. Aí, eu vou te dar uma dica. Boa. Por exemplo, aqui, no suco de laranja, se eu colocar duas colheres de sopa, olha, essa dica é uma dica... Boa. Muito boa. Sensacional. Então, atenção. Duas colheres de sopa ou uma fatia de abacaxi é outra coisa, porque a maciez que vai causar é muito maior. Então, o fato de ficar aqui uma hora, duas, três, quatro, doze horas, vai dar diferença. Por quê? Porque ele vai ficar mergulhado aqui, ó, nesses temperos todos, e aí, é só você passar pra panela de pressão, aonde a gente vai colocar agora. Então, olha como é fácil. Como é fácil. E se você quiser trocar carne, pode. Por qual? Olha, alcatra. Ai, fica boa. Maminha. Contra filé. Agora aqui, ó, Abi, outra coisa. Por exemplo, azeite, óleo, aquilo que você tem em casa. Então, o que você vai fazer? Tem um garfão, Aline, por favor? Depois dessa carne ter ficado todo o tempo, tá tudo preparadinho. O que você vai fazer? Você vai jogar a parte da gordura da carne aqui na panela, nesse azeite. Vai fazer barulho. Joguei. Esse barulho significa que eu vou ter uma carne dourada. Então, por isso que na cozinha não pode muito, ai, vai sujar o fogão, deixa sujar. Vai sujar, gente, é. Aqui você vai passando, ó, e vai dourando. Deixa dourar, Abi, o mais que você puder. Olha. E aí é, não é, é tipo uma selagem que eu tô fazendo. Exatamente. Eu vou selar ele até eu sentir que tá entrando. Legal. Então, aqui, ó, a gente não tem muito tempo aqui, mas eu deixo mais ou menos uns 20 minutos ele sendo selado. Selado. Ele fica até marronzinho. Bom. O cheirinho já sobe, né? Você viu o cheirinho? É um cheiro muito bom. Agora você pega essa marinada e você vai jogar aqui. Você joga tudo aqui, ó. Na receita, a gente pede pra um quilo e meio, 40 minutos. Mas aí, em casa, você vai ver se você precisa de 40, de 50. Você abre outra coisa, sabe? Que pode colocar mais água e mais suco de laranja. Tá. É só fechar e bora lá. Posso deixar até cobrir a carne, por exemplo, se eu quiser. Até cobrir a carne. Eu gosto de cobrir a carne. O lagarto, ele é meio altinho, né? Então, a gente cobre ele. Olha, Lini, eu vou trocar aqui, pode? Pode trocar. Vou trocar, ó. Então, agora aqui, 40, 50 minutos até ele chegar aqui, ó. Olha. Olha que lindão. Quer ver? Quero ver. Olha. Olha. Uau. Ele fica moreno, bonito. E eu tenho aqui, ele tá morninho, mas eu pedi pra Lini não deixar ele muito quente, porque eu vou ter que pôr a mão. O que que eu vou fazer agora? Dar sequência nesse lagarto, ó. Então, eu tiro daqui. Eu tiro daqui. Esse molho, você sabe o que que eu faço? Eu congelo pra fazer sopa, pra fazer carne cozida. As próximas, que eu não vou fazer dessa maneira, esse molho aqui, você já coloca no recipiente e já congela. Boa, que já tá bem temperadinho. Nossa, super fácil. Agora aqui, Aby, olha só que interessante. Ó, você pode cortar na fibra ou não. Aqui, ó. Deixa eu ver se essa faca tá boa. Você vai abrindo, olha. Olha lá. Que maravilha. Aí você vai abrindo, não chega até o fim. Tá sentindo o cheirinho dessa carne? Tá sentindo o cheirinho. Não vai até o fim. Não vai até o fim. Aí você vem, ó. Aqui, você divide como você quer. E eu gosto muito do presunto e do queijo e do tomate. Tomate, tá aí, Aline? Ó. 150 gramas de mussarela fatiada, 150 gramas de presunto fatiado e dois tomates fatiados. Isso. Pra gente rechear o nosso lagarto. Aí você vem aqui, ó, e vai colocando. Ó. O aroma que solta é uma carne de domingo. É mesmo, né? É uma carne de domingo. É uma carne que você vai fazer. Dificilmente as pessoas não vão gostar. Olha só. E você vai enfiando aqui. A carne tá pronta. Aí você vai falar pra mim, ô Dalva, mas não tinha mostarda? Aí eu falo, Aby, ela entra agora. Tem ainda. Eu tô esperando. Vocês acham que a gente vai fazer a pergunta? Estamos esperando de olho aqui, pra ver onde que vai. Eu adoro fazer essas coisas simples que você não gasta muito e que você... E ficam deliciosas, né? Sabe que lá em casa tá todo mundo falando, eu vou fazer no domingo. Porque é simples, né? Pro papai, pro marido, enfim. Olha, coloquei aqui. Agora eu vou colocar os tomates, ó. Coloca os tomatinhos. E aí, o que nós vamos fazer? Colocar nesse refratário pra ficar bem bonito aqui pro programa. Obrigado, Aline. Ó. Quer colocar mais tomate? Ah, o tomate seco também vai bem. Ah, legal. Agora aqui, eu tenho a mostarda e a manteiga derretida. Aí, o que que você faz? Você mistura as duas. Olha que praticidade. Se quiser dar um temperinho, né? Pode colocar uma ervinha, um orégano, por exemplo. Isso, isso, isso. E você vai espalhar tudo aqui por cima, ó. Olha. Espalha. Aí, vem a guarnição. Essa batatinha, você sabe... Você já fez nela. A gente pega ela. Aline, você pode pegar um pouquinho do molho? Só um pouquinho pra mim, por favor, desse molho. Só um pouquinho. Eu coloquei uma água pra ferver, sal e um ramo de salsa. Certo. Aí, eu deixei ferver bem, joguei a batata, ela para de ferver. Quando ela voltou a ferver, eu desliguei. Já tirou. Fiz a mesma coisa com o brócoli. Olha. Ele dá uma crocância. Não fica despedaçando. Sim, é. De boa. Agora aqui, me dá um pouquinho do molho da carne, só pra eu fazer, olha. Ah. Umedecer. Tem um pouquinho de azeite, Aline? Aqui, você vai guarnecer com essas batatas. Aí, posso te contar um segredinho, Ab? Pode. Eu sempre adorei pegar essas batatinhas do jeito que estão. Pegar dois dentes de alho, uma colher de sopa de manteiga e jogar elas na frigideira e dar aquele torte. Ai, fica gostoso. Ai, que delícia. Ai, que bom. Então, ó, já que é dia dos pais, a gente precisa caprichar. Depois disso, vai pro forno? Agora vai. Ó, aí eu vou jogar mais um azeitinho. Aham. Porque eu vou colocar no forno mais uns 30 minutos. Forno pré-aquecido. Forno pré-aquecido a 200 graus. Tá. E aí, mais esses 30 minutos, então vai, essa aqui, a mostarda, ela vai entrar, vai estar no meio da carne. O queijo vai derreter. E aqui os legumes vão tostar. Eu tenho aqui. Ah, que delícia. Olha. Pra você, olha só. Que prato lindo, Dalvinha. Então, aqui, olha, olha como ele fica, ó. A mostarda desce, olha a carne, olha. Já fica mais tostadinha ali. Olha as batatinhas, que eu já comi umas 10 hoje. Sabe o que eu fiquei sabendo? Que a permuta mesmo, sim, vale. Ah. O final da permuta, quando você faz uma marmita, entendeu? No fim de semana. Por dia. Né? Ai, por isso que eu adoro você, pra você me dar as dicas sérias. Eu dou as dicas sérias. Vai na minha que é sucesso. Eu sei. Nossa, que cheiro, hein? Não, é um prato muito simples. Muito cheiroso. Um prato de família, mas muito gostoso. Nossa, muito cheiroso. O sal é sempre a gosto. Olha só, lagarto, olha só. Que cheiro gostoso da alvinha de Deus. Falta só um arrozinho feito com um pouco desse caldo. Hum, que delícia. Que delícia, Brasil. Da alvinha. É muito bom, né, Avia? Olha só, você viu a maciez da carne sendo lagarto, né? Hum, esse molho de mostarda. Eu adoro também. Arrasou? Muito bom, arrasou com a nossa cara, Brasil. Medalha de ouro pra talvinha! Ah! 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 Ah!